Música Sob a presidência do conselheiro Valcionor Brasa, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 99 processos na sessão remota de quinta-feira, 6 de junho. Participaram da reunião o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio do Amaral em substituição ao conselheiro Humberto Aida, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, o secretário do plenário em substituição, Leão dos Reis Costa e Silva. A intérprete de Libras, Vanuza de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.